Oi gente, eu sou a Emily Fernandes e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as bolsinhas que eu comprei, gente Mas gente, não é qualquer bolsinha, são bolsinhas que além de tudo, né gente, eu juntei o útil com o agradável Que são das Monster High, gente, e eu adoro as Monster Highs Eu já tenho várias bolsinhas, mas gente, bolsinha é sempre bom ter, né Eu adoro bolsinhas assim pra eu poder botar meu celular dentro e levar pra escola Colocar bala, chiclete, pirulito, um docinho, sei lá Uma maquiagenzinha, uma bolsinha, sempre tem mil utilidades, gente Uma bolsinha sempre é bem-vinda, né Então se você tá afim de se divertir comigo, foca no vídeo Pra colocar, né gente, um dinheirinho, um dinheirinho mágico, né Sempre aparece aqui porque quando tem passeio, sabe, essas coisas assim de escola Colocar um dinheirinho, uma maquiagenzinha, uma coisa assim Que sempre vai tá as mãos, sabe, aquela coisa que a gente precisa, que é útil Então a gente já coloca ali dentro da bolsinha e tá pronto E também pra mim que esquece sempre as coisas e quer levar muita coisa Uma bolsinha é ótima Hum, eu vou começar mostrando por... é essa daqui, gente Eu vou começar mostrando pra vocês essa daqui Essa daqui, se eu não me engano, é da Escolete É a Escolete que fala lá, gente Da Escolete E eu adorei, gente E o fecho dela é bem assim, olha Sabe, é de... é velcro que fala É velcro, gente É de velcro E eu gostei muito dessa daqui que é de velcro Porque eu tenho uma que era tipo de... não sei se é imã É um negócio de pressão E toda vez que eu... é legal também, né, de imã de pressão E toda vez que eu tô sem nada pra fazer, eu ficava assim no imã dela lá, clicando e tal Até estragar E essa daqui é boa, porque ela já é de velcro Aí eu não vai ter como eu ficar apertando o imã dela É imã, é um fechinho, gente Que tem na frente da bolsa É... aí ela é da Escolete Eu adorei E aqui do lado tem escrito Monster High, gente E tem uma caverinha desenhada com um lacinho Acho super fofo Que é o Escolete É Escolete, Escolete, Escolete E, gente, aqui atrás tem... é cheio de glitter O que eu mais me apaixonei nessas bolsas foi o glitter, gente E também porque é da Monster High, né, gente Olha, é cheio de glitter Tem caveirinhas com glitter rosa Tem caveirinhas com glitter preto E tem umas caveirinhas que são diferentes Tem dentinho, tem tudo E atrás ela é toda com glitter É um cinza, tipo uma chuva de glitter, sabe? Eu falei que essa bolsa aqui é uma chuva de glitter E, gente, a alcinha dela É assim, olha Aí olhando assim A gente até acha calcinha pequenininha Mas, gente, ficou perfeita No tamanho perfeito Porque eu tenho uma bolsinha Que ela é meio grande É... Inclusive até essa mesmo do peixinho De... de ima Eu falo que é de ima, mas não é de ima, gente É... ela fica meio grande Aí quando eu quero pegar meu celular Uma bala e tal Ela tá muito aqui embaixo Já essa vai ficar do tamanho certo, sabe? Uma proporção melhor Gente, eu adorei É da Escolete É cheia de glitter E por dentro, gente A gente acha que é pequena Mas cabe muita coisa Olha só, gente, ó Eu adoro esse barulhinho que faz Olha só Aqui dentro cabe muita coisa Olha E aqui dentro é toda preta Mas tem um... Eu não sei se é uma etiqueta Não sei o que que fala Que é da Monster High, gente Muito linda Olha só Tem como mostrar aqui dentro Não sei, gente Não sei, gente Mas aqui dentro é bem grande E tem um negócio da Monster High E ela é um preto, gente E ela é um preto, gente Mas não é qualquer um preto É um preto brilhoso, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha Deixa aqui Aqui atrás tem como ver melhor É um preto bem brilhoso Nossa, gente Cabe muita coisa Olha só Quando eu faço assim, olha Dá pra perceber que cabe bastante coisa É um preto bem brilhoso, gente É muito lindo esse preto Eu adorei E agora Bora que eu vou mostrar A outra bolsinha da Monster High pra vocês E, gente Agora eu vou mostrar essa daqui pra vocês Que eu adorei Que essa daqui também tem muito glitter É mais ou menos no estilo da outra É o do estilo da outra, né, gente? É a da Cleo Muita gente fala que é da Cleo Eu chamo essa Monster High aqui de Cleo Mas eu acho que é Cleo Demi É isso mesmo Mas essa é a Cleo, gente Olha só que linda Gente, foca nisso É muito linda Olha só que linda Ela é da Cleo E aqui atrás da Cleo tem os diamantes Nossa, tô pensando isso agora Agora que eu fui ver isso Tem vários diamantes E várias pedras preciosas Olha só que linda, gente Olha E a Cleo tá toda linda aqui Olha a roupa dela, gente Parece que é toda de ouro Aquele glitter todo Ah, ela tem várias mechas com glitter no cabelo Olha que linda Sabe? Como se fosse de ouro Tudo da Cleo Parece que é de ouro, né? Ela é uma boneca assim Muito linda E olha só, gente Que linda Aqui atrás tem várias É... Como é que eu não mesmo? Esqueci, gente E olha só que linda E, gente Aqui atrás, né? Porque a Cleo tá aqui na frente E aqui atrás da Cleo Eu falo que é um cenário Tem vários... É... Tem vários, gente Triângulos E parece também que a Cleo tá no Egito Não parece? Mas eu acho que ela é do Egito Se eu não me engano Mas, gente Eu sei que tá parecendo muito Que ela tá, gente No Egito A Cleo Tá muito linda Aí tem vários... É... Tem vários triângulos Atrás dela Aí tem triângulos Dourados Tudo que é dourado, gente Já falo que é cor de ouro É de ouro E também tem vários Que são tipo um azul turquesa Um verde água Sei lá, gente E atrás dela tem muito glitter Mas eu não sei qual é a cor desse glitter Eu acho que é verde, gente É verde Eu acho que é um glitter verde E essa daqui também A alça é do tamanho daquela outra Olha só E é um tamanho muito... Nossa, eu falei assim Um tamanho perfeito E elas também são boas Pra viagem, sabe? Pra... Quando a gente vai viajar, sabe? Aí a gente coloca tudo numa mala E o que a gente for levar assim Na mão, tipo um celular Alguma coisa Essa bolsinha aqui é super útil também Pra isso Pra levar pra escola Como eu disse Eu vou usar muito ela Eu vou utilizar muito ela Pra levar pra escola Eu adorei essas bolsinhas Eu mostrei Aí, gente, é muito linda Na hora que eu vi eu falei Mãe, eu quero Gente, é muito linda E olha só É também de velcro Eu ia falar que era feltro E aqui, gente Também é bem espaçosa Olha o espaço Enorme A gente acha que cabe pouca coisa Mas eu coloquei celular Coloquei, né? Porque eu tava vendo Se cabia tudo o que eu precisava Coloquei celular Coloquei bala Coloquei minha caixa E cabeu tudo, gente Sabe aquela bolsa Que parece que é mágica? Que tem em cima E você só vai colocando coisa Minha mochila é assim Vou colocando coisa Colocando coisa Coloco bolsinha Coloco o seu o que Coloco o seu o que Coloco o seu o que E fica cheia, gente E nada desse tipo assim Ela não fica... Não é que fica cheia Cabe tudo o que eu preciso E continua sobrando mais fácil Se eu quiser colocar mais coisa Eu posso colocar E, gente Eu amei essas bolsinhas Da Monserray Ainda tem a outra Que eu vou mostrar aqui E, gente Eu tô apaixonada Dessa da Cleo Eu acho que a Cleo É uma das Monserray Que eu mais gosto, gente E aqui tem um Esculete da Monserray Que nem a outra A outra também tem? Tem, gente Porque... Aqui, gente, olha Que linda Tem, olha Um esculete aqui E a minha irmã Yasmin Também já testou E cabeu direitinho nela, né? Couve direitinho nela Que nem coube em mim É... Ficou direitinho Nós duas, gente Parecia que foi o tamanho Perfeito Escolhido pra nós duas Cabeu direitinho E aí a Yasmin Também já falou Que vai levar dela Pra escola Vai também levar pra escola Um celular Uma balinha E agora eu vou mostrar pra vocês Uma das bolsinhas minhas Da Monserray Preferida, gente É o que eu mais gostei Vamos lá E agora eu vou mostrar pra vocês Uma das minhas bolsinhas Da Monserray Preferida, gente Que é a da Frank Gente, olha que linda Da Frank, gente Aqui na frente tem a Frank Olha que isso aqui já dá uma capa Aqui na frente tem a Frank, gente E atrás dela tem como se fosse Triângulos Mas não é triângulos É aquela parte que tem tipo um triângulo em cima E mais um triângulo embaixo Como se fosse dois triângulos juntos, gente Olha só que linda Aí aqui tem várias Olha, tem coração Coração costurado Eu adoro coração costurado A gente acha tão bonitinho A gente dá um detalhe tão lindo Tem um... Não é... Como é que é mesmo? Um... Tipo como se fosse um flash Um flash, gente Eu adoro flash Olha só que lindo Esses flash aqui Cheio de purpurina Cheio de glitter azul Da Monserray E, gente Essa daqui é uma das minhas favoritas E essas bolsinhas também são boas pra Ir no shopping Ir na casa de uma amiga E, sei lá Fazer um trabalho de escola, sabe? Colocar o celular aqui Uma balinha, uma coisinha assim Pegou aí o que, né Tem que levar aí o que tem que levar Tô pronta, gente É muito prática, sabe? Muito linda Essa daqui também É toda pretinha aqui atrás Olha só que linda Toda pretinha com glitter É um preto com glitter, gente Toda pretinha com glitter atrás Eu não sei se aqui tá mostrando Se tá com glitter É... Ai, gente Que bonitinho aqui atrás Dá até pra usar ela desse lado aqui Mas tem a frente, né? Aí, gente Aqui É... Desse lado E ela é como se fosse um triângulo também Aqui, né, gente Na hora de abrir e fechar Essa parte que tem o desenho E aqui E, gente Aqui também No fecho No bolso Né? Eu falo que é bolso Também tem Gente, eu tô rindo aqui Porque passou um cachorro, gente É... Rindo Sei lá o que ele tava fazendo Ele tava latindo Espirrando Eu não entendi muito bem, gente E, gente Aqui no fecho dessa bolsinha Também é de... De... Velcro E olha só Gente, ela adora esse barulho, gente De velcro, sabe? Cinco chãos Sabendo, gente Sei lá E aí, gente Aqui dentro É bem grandona Bem grandona também Cabe celular À vontade Cabe batom Cabe maquiagem É... Cabe bala Cabe... Algum... Tipo assim Algum caderninho de anotações Cabe tudo, gente Aqui dentro Tudo, tudo assim Né? Básico E, gente Essa daqui também É... Como é que é o nome disso aqui, gente? Eu esqueci É... Olha, gente Que linda Eu adorei essas bolsinhas É o Monster High Eu me apaixonei por elas Quando eu me falei Tem que ser... Gente, eu preciso delas Mãe, olha que linda Ai, mamãe já falou É... E, gente Eu consegui trazer todas elas Pra casa, gente E agora são todas vinhas Eu tô muito feliz, gente Com essas bolsas E agora com essas bolsinhas Da Monster High Eu vou super arrasar, gente Olha só que linda É uma mais linda do que a outra Eu não consigo nem escolher, gente Qual que é a minha preferida E eu tô mais feliz ainda Em poder compartilhar com vocês, gente Eu amei essas bolsinhas da Monster High Olha só que linda Eu adorei Essa daqui tá bem caindo, gente Olha só Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Vai lá no meu estragão Se chama Yasmin Fernandes E me siga A Yasmin Fernandes Grava vídeo todo dia Para o seu canal E ainda por cima Manda beijo Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau